Querendo fofocar, a gente gosta quando vocês vêm pra cá na nossa Manhã Show e enche a gente aqui de alegria. Pode mandar mensagem, 374-3313. Bom dia, Cacá. Bom dia, Tatá. Bom dia, Cacá. Eu queria tanto que vocês me dessem parabéns, eu tô fazendo 50 anos hoje. Ai, que legal. Eu tô muito feliz por essa nova etapa da minha vida. Parabéns. Meu nome é Marcelo Manuel. Beijo. Oi, Marcelo. Me chama na caixa premiada. Parabéns. Ô, Marcelo, a caixa premiada já saiu, meu lindo. Mas assim, a gente pode desejar um feliz aniversário pra você. Deus te abençoe, Marcelo. Ele se inventou. Bom dia, Tatá. Bom dia, Cacá. Tô esperando essas fofocas aí, hein? Eu também, menina. José Carlos, motorista de aplicativo. Eu também tô esperando o fofoca e ela não fofoca. Ela fica aguardando. Eu vou fofocar, eu vou fofocar. Eu antes quero mandar um beijo pra Tutu. Você tá beijoqueira hoje? Tô bem beijoqueira. Você tá beijoqueira hoje? É porque vem um monte... O povo me encontra e começa a falar... Manda beijo lá com a Tatá, na Band FM. Quem que é a Tutu? Tutu é a Marlene, que trabalha com o Felipe Campos. Ai, Tutu, um beijo pra você. Ela ouve todo dia Felipe Campos, toda vez que acorda, acorda, ouvindo a gente, Tatá. Ai, que legal. Um beijo pra você, Tutu. Um beijo pro Felipe Campos, pra todo mundo que tá ouvindo a nossa Manhã Show. Manda mensagem aqui, 374-3133. Manda e áudio. Manda e áudio. Exatamente. Pofoca enquanto isso, Cacá. É, agora é o seguinte. Grazi Massafera fez aniversário ontem. Ai, quantos aninhos será que ela fez? 41 anos, tá bem. Tá maravilhosa. E ela ganhou alguns presentes. Ai, que bom. Um foi uma declaração de Kawan Raymond. Ex dela, pai da filha dela, né? Da Sofia. Ele colocou nos stories dele uma foto de Grazi Massafera. Ali ele desejou feliz aniversário, saúde, luz. Olha que ex. Que ex, hein? Que ex, maravilhoso. Que ex, hein? Não, é o ex também que você coloca em tudo. Fala assim, ó, peguei, peguei, né? Você coloca em tudo quanto é álbum, assim. Porque tem homem que você fica, você finge que você não ficou, né? É, não, pelo amor de Deus. Porque dá vergonha. Não, ninguém me suspeita. Aí tem homem que você faz um cartaz, assim, entendeu? Tipo quem, Alves, né? Peguei esse, peguei esse, peguei esse. Peguei! O Kawan é pra isso. Isso, mas muito legal. Só que, você sabe que a Grazi, junto com a Ingrid Guimarães, aquela humorista e tudo, junto com a Angélica, elas fazem, elas treinam juntas, uma vez por semana. E é verdade, lá com o Chico Salgado. E daí, ali, elas comemoraram, né? Cantaram parabéns. E a Ingrid Guimarães deu um presente pra Grazi. O que ela deu de presente? É, aquele brinquedinho sexual. Um vibrador. Tá na moda isso agora, né? E aí, a Grazi falou, ai, eu tenho ousado muito, vou ousar muito esse. Nossa! Porque você sabe que a Angélica indicou pro Dia das Mães, a Angélica, ela é dona de uma empresa que faz vibradores ali, junto com brinquedinhos eróticos, junto com o Luciano Huck. E aí, a Grazi ganhou também? Ganhou! Muito chique! Tá, tá, só pra te avisar, meu aniversário dia 2 de agosto. Mentira, gente, que ela pediu pra todo mundo assim ouvir. Mas você tá demais hoje. Você tá demais hoje. Você vai ouvir Henrique Jardim.